O nosso amor, o Senhor e o Senhor, que não mediu esforços, que virou sacrifício para que tivéssemos entre acesso a Ti, que não venha a presença de Deus, poder de Deus, Espírito Santo de Deus, pois nós que invocamos aqui agora, ó Santo Deus de Israel, para que o Senhor venha falar aos corações, para que o Senhor venha manifestar, meu Deus, as Tuas promessas, a cura, a libertação, a prosperidade e confirmar-se para a vida do Teu povo a salvação. Coloque os Teus anjos em batalha, queimando, alafando, baratando e desfazendo toda a obra. Satanás, você vai sair com a Tua pureza de coração, você vai sair já, com os Teus tampões aí, você vai sair, vai tirar os tampões do ouvido dessa pessoa e você vai partir para o inferno, em nome de Jesus, porque aqui você vai ver o ouvido, então dê o fora, saia, 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 em nome do Senhor, Espírito Santo, queremos ouvir a Tua paz, então fala conosco, ofere as Tuas maravilhas, a Tua grandeza, meu Deus, vem alegrar o coração do Teu povo aqui nessa terra, pois é o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém! Vamos aplaudir o nosso Deus, por a honra, por a glória, para dar a Tua santo Deus, o que amém. Muito obrigado. Bom dia! Bom dia! A polícia está aí com o Jesus? Pessoal, o povo está aqui a palavra de Deus, em Lúcia de 16. Quando vocês me encontrarem, eu vou mandar uma pergunta para vocês. Lúcia de 16. Esse meio está aqui, o povo está aqui, o povo está aqui, se o povo estiver viajando, tudo, é esse povo pode, identificado desde a casa, para essa macularidade, olha, olha, a igreja, deixa eu dar uma pergunta a vocês aí. Existe vida após a morte? Sim ou não? Pessoal, sexta-feira, a noite, o pouco da noite, todo mundo disse não. Hoje, no primeiro curso, a grande maioria disse sim. Eu vou perguntar a você. Existe vida após a morte? Sim ou não? Sim. Mas é um nome de subluir a gente. Então, vamos ver isso aqui. Olha, essa passagem de hoje, deixa eu ver a minha dúvida aqui. Ela retrata a situação de uma pessoa que tem que a vida toda conectada nessa terra. Mas quando ela morreu, ela foi direto para o céu. Já retrata uma situação com a outra, teve muitos bens aí na terra. Quando ela morreu, ela foi direto. O que significa isso? Os pobres vão para o céu? Não. Significa o seguinte. Aquela pessoa, ela não foi a vida doida. Se na última hora, ainda que ela seja discriminada, marginalizada, realmente tem um ponto de Deus, ela é salvo. E aquela toda certinha, toda bacaninha, que nunca fez nada de errado, vai para o inferno. Então, essa passagem de hoje, realmente a responsabilidade cuidada a nós, a fé que nós devemos expressar diante de qualquer circunstância, para que o nosso Deus, ele venha a honrar. Olha esse camarada que morreu aí, o irmão, que estava vivando e morreu aí agora. Tem uma vida errada dentro de todos. Mas se nesses momentos que ele foi no hospital, alguém falou da honra que eu cheguei, é, foi salvo. Se não falou, você vai gerar as suas conclusões. Se não aceitou a decisão, você vai gerar, essa palavra vai gerar a seguinte conclusão, que você vai gerar a seguinte conclusão, que você vai gerar a seguinte conclusão, que você vai gerar a seguinte conclusão. Olha o que diz esse período de dois. Já adiantei um pouco aqui. E eu falo 19, 20, 21, mas é tão adiantado. E aconteceu que um indico morreu e foi levado, porque é engenho, para o seio, e morreu também no vivo e foi o quê? Pessoal, sabe uma coisa interessante, que é um dos fatores interessantes? E quando a pessoa morre, a alma, ela é separada da matéria. A alma é a nossa inteligência. A pessoa, ela morreu. Automaticamente, a alma dela saiu do corpo. Saiu do corpo. E uma coisa interessante aqui do Lázaro, que é um desconhecido, mais analisado, mais analisado, Ele veio o quê? Ser feito por quem? É interessante. Interessante isso. Os anjos vieram logo buscar aquilo que pertencia a Deus. Então, quando a pessoa lá está em cima de uma pedra, ela vem lá logo, alguém já reforreu ela. Ali é só caixa. Por isso que as pessoas, às vezes, falam, os crentes são muito friosos, os crentes não têm sentimento, os crentes, parece que a pessoa foi embora, não fez nada e passou dela, porque nós temos que ter uma fé voltada para as escrituras sagradas. Morrendo. Então, vamos separado desse mundo, da matéria. A alma é separada da matéria. E os que morrem com Jesus, quem vem a reforrer, são os crentes. Olha que coisa interessante aqui, aqui agora. Aconteceu, fiz dois, e aconteceu, vou perder dois, três. E os ades, sem esse recado, é, o pessoal pode admitir que o inferno foi descalado, né? Desde onde morre, morre. Traduzindo, próprio inferno, ades. E os ades, e os olhos, estando em tormentos, e viu a longe quem? E lá para onde? Pessoal, aqui fala a situação que todos nós estaremos enfrentando. Uma vez, a alma é separada da matéria, não tem mais pra onde correr. Hoje, nós temos aqui o poder de decisão. Vamos pegar. A pessoa vai de trem, vai de barco, vai de carroça, vai de carreta. Ela quer ir, ela vai. Ela quer somar o sol, vai ter uma cachoeira. Ela não quer fazer nada. Ela quer ganhar dinheiro. Ela vai. Hoje, tanto eu como você, temos a autonomia para fazer bem, entendendo. Porém, uma vez, a alma, fora da matéria, acabou a nossa locomoção. Porque o Lázaro, os anjos vieram até ele, e o povo de Círio, a orçada de Abraão, que é um espaço que está entre ele, o céu e essa terra, até Jesus voltando a atacar a sua igreja. Já o vivo, quando ele morreu, quem veio buscar, buscava. Vocês viram aí? Vamos repetir, vamos lá, vamos entender isso aí, vamos lá para o 22 de novo. O que aconteceu que um tico morreu e foi levado por quem? Para o seio de Abraão. E morreu também quem? E foi o quê? E nos Hades, no Inferno, é e os olhos, estando o quê? No momento. Você vê, então, que lutou o quê? Um foi conduzido pelos anjos para onde? O outro foi conduzido pelos demônios para onde? Então, quando a pessoa, ela vem a ter a ordem, já tem alguém esperando ela. Ou os anjos de Deus, ou quem? Interessante, você tem aqui que não tem disputa. Não tem disputa, ele é portador. Ou a pessoa, ela é de Cristo ou ela é de quem? A disputa, ela está aqui agora. Portanto, o diabo não quer que você dê um encontro com Deus. O diabo, ele não quer que você seja feliz com amor. O diabo, ele não quer que você tenha dinheiro no bolso. O diabo, ele não quer que você tenha saúde. O diabo, ele tenta confundir a sua fé ou o ponto de falar que você achar que ele é mais forte do que Deus. Então, a batalha, ela está aqui agora. Por isso que o Jesus, o Espiritismo, é um Jesus mentiroso. Ela passa. Porque nós pegamos o Jesus na ressurreição. Uma vez, vem uma ordem, eu ou você, já tem uma galera nos aguardando. Se morremos com Cristo, o Senhor vem e vamos com o Jesus. Olha, olha, imagina, fechar os olhos aqui. Veio a ordem, fechou os olhos. E em seguida, o batalhão vem criado para o Jesus. Mas como ele fica, o Senhor? Não tem mais dinheiro. Você vem aqui em vir, pronto, nós fizemos os olhos. Fazemos bem pequeno. Tem gente que se levanta contra a ordem de Deus. Tem gente que se levanta contra o pastor. Tem gente que se levanta contra isso, contra aquilo. Contra a tívida, contra o aberto. E certo, e certo, e certo. Tem pessoas que tentam parar do abanhado de fé. Então, aqui a pessoa se vai, vai. Ela tem liberdade. Uma vez, a matéria, a alma saindo da matéria, Acabou esse poder de louco noção. E o interessante é que quem é um Deus é conduzido por quem é irmão. Quem é indicado é conduzido por quem é irmão. Então, você vê que não existe missa de semana, missa de vez, missa de ano. Não existe mais nada. Gente, o Jesus que nós pegamos é o Jesus dele da ressurreição. Você vê que a briga não existe mais. Quem está ali fora, os patalões que estão ali fora, o exame, o exame, o exame, o exame, o exame, ele sabe a quem nós pertencemos. Tanto a mim, como a você. Por isso que a pessoa pode mentir, pode mentir, pode mentir. Eu vou acreditar. Eu não estou nem aí para estar esquentando a cabeça que você estiver mentindo para mim. Mas, eu sei. Eu sei de que lado você está. E eu sei quem é que está te esperando. Por isso, nós não podemos trocar até o quê? Sim. Igual uma irmãzinha, chegou aqui. Não, pastor. Tem uma igreja, ele pode trocar na rua. Eu vou atrás. Irmão. Irmão lá. Vai. A pessoa que ela vai trocar na rua, vai pegar em presídio. Sobe esse morro aí. Vai pegar em meio aos traficantes, em meio às prostitutas, aos homossexuais, para que se arrepentam, se ensalam. Vou botar a placa na rua, você vai ficar aqui na rua com Deus. Você vê. Deus não injeta a porta lá. Pode subir isso. Não injeta a porta lá. A igreja está entubida, porque pode tudo. Só que nós vamos ver nessa passagem aqui. E quem não está com Deus, está com quem? Quem não subiu alguém? E foi o que aconteceu. Ah, pastor, ele está bem como sou de Jesus, e nem sou do diabo. Você está indo para a créia. Você vai ter uma escolha. Você não quer dar a créia para a sua escolha. A pessoa que fala isso, que está bem como o Deus e o diabo, ela já fez, ela já fez a escolha dela. Por isso que nós não podemos parar de lutar, de orar, de falarmos do nosso Deus. Até esquecer, gente, a cratela do inferno, todo santo dia, desce alma sobre alma. É muita gente que desce de bota abaixo do santo dia. Sabe por quê? Porque não estão nem aí para Jesus. E os anjos não podem fazer com mais nada. E eu te gritar? Agora. Agora. Abra aí. Não te marque. E a igreja nos mortos. Não te marque. Anda um pouco para frente e chega e a igreja nos mortos. Está bem? Está bem? Versículo 27. E como aos homens, está o quê, gente? Ordenado a morrer, o quê? Amém. Vindo depois disso, o quê? Juízo. Então, olha só. Bateu as portas. Já está o quê? Sentenciado. Aí você mora assim, passou mais um dia do Espírito. O julgamento final é a remoção dos que estão dentro do inferno. E o pedido. Pular o fogo e o escuro. É só uma atenção. Se o cara ainda está gritando a três por quatro, ele vai ouvir. Ele quer gritar com o outro lado. Nem o demônio está indo lá. Porque os demônios hoje são atormentadores. Mas quando eles folham, das almas que estão presas a ele. Mas quando eles folham do lado do fogo. Desculpa. Ou seja, se o fogo do inferno arrebenta as almas que estão lá do inferno agora, que não tocam os demônios, não geram o tamanho do sofrimento que geram as almas, imagina quantas almas foram nesse outro lugar que é só a emoção. Gente, não tem. Não tem que entender. Dessa história, ah, eu não respeito o que ela tá lá. Porque eu sei que se eu quero olhar pra ele, você vai estar assinando a sentença dele no ópera. Eu tenho que falar do meu Deus da minha terra. Dessa história que você tá vendo a igreja pra que é prédio, ó, eu tô vendo aí quem é esse outro. Você tem que ter uma posição. Você tem que ser giró. Giró aonde ele chega e ele amarga. Se onde você chegar as pessoas, tem que saber quem é o que 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 é. Amém, gente? Porque não tem mais escapatória. Uma vez volta a repetir a alma saindo da matéria. Não tem mais escapatória. Nem se loucou por ele, nem por lá de ti até o olho de tudo. Já tá rápido, já tá pra cá se salvar, não precisa salvar ninguém. Mas nesse dia, o próprio tio vai ficar. Você vê que existe realmente vida após a morte. Vou com Deus? Vou com Deus? Então, nunca tem mais a espírita. Porque o Jesus Espiritista não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia diz que nós morremos uma única e o Espírito tem o que? Ou vai subir ou vai descer. Mas é sério. Você vê as pessoas desanimadas, empresas de pômodo, vão querendo melhorar. Porque não tiveram a resposta. Não tem mais a resposta. Não tem mais a resposta. A gente não quer melhorar o silêncio. Não tem mais a resposta. Volta aí pra lá. Gente, lê. Olha que coisa agora. Série aqui. 24. E clamando, diz. Abraão, meu pai. Sabe o que significa? Ele era o quê? Na linguagem nossa? Evangelha. Abraão, meu pai. Abraão é pai de quem, gente? Não é da fé? Não é o pai da fé? E nós não estamos ali pela fé? Jesus. Então, pra mim, ele está um bom pé, o Abraão chama-lhe pai. E eu tenho que ter que expressar no dia até a fé de quem? E eu tenho que ter que ser Jesus de lá. E clamando, diz. Abraão, meu pai. Tem que dizer que pode de mim? E manda o quê? Lá, lá que morre na água, a ponta do seu dedo. E refresca ali o bispo atormentado, desta... O pessoal honestamente fala. Quem já sentiu aqui um dia do cacete? Você viu que sentiu de evitar o cacete? Sete. De ressecar, de colar, de estourar os lados. Aí você chega a esse ponto. Passar o dedo na água. Vai mudar alguma coisa? Vou dar a sua boca. Você viu que está escrito aí? Vê essa lá. E faz. Olha o dedo na água para refrescar o dedo. Você viu que desespera a pessoa. E aí, eu vejo a palavra. Se lá, eu não tivesse esse. Hã? Não ia ver a gente ver. Mas o cara atormentado está sem juízo. Sabe por quê? Porque quando nós morremos com Cristo, a nossa mente já é transformada. A gente... Eu não vou lembrar do meu filho, da minha esposa, da minha mãe que eu tive um dia, que não tem mais, do pai que eu tive. Eu vou lembrar de vocês. Porque eu fico com Jesus e com a glória. São alguns dos que conflitos para eles. Eu sei isso aqui. Mas os que foram para o inferno, o pastor falou. O irmãozinho falou. Eu não dei crédito. Ai, Jesus, me tira daqui. E o diabo, ele não transforma nada. Ele te troca. Ele vai ficar rindo. Eu te tirei. Você tinha uma oportunidade de estar no trabalho. E você está aqui. Gente, a escolha que nós fizermos em vida, ela vai permanecer a voz? Então, existe essa informação também. Eu sou dentro de Jesus e dentro do diabo. e saia de ação. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Vamos ler o que diz esse versículo. Eu quero fazer até um negócio que me chamou a atenção. E Clamando 24, disse, Abraão, meu pai, vem misericórdia de mim. Manda a Lázaro, que morre na água, aponta com o seu dedo e me refresca a mim. Porque estou tomando um carro nessa ação. Lá em Cristalé, tem um troco. Vou falar desse partido que até ela vai me dar-se contigo. Esse partido que eu não paro na frente do apartamento dele. Nessa época era bom. E ele falou assim, irmão, chegou aqui, vou pra mim. Rapaz, tu não sabe o que eu estou vendo aqui agora. Uma parte da minha igreja não troca de chamar o garganta cedo. Você está de brincadeira. Eu estou vendo assim, irmãozinha lá assim, a irmãozinha, você está de brincadeira. Então, e tá, 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 Olha o mundo do bloco, garganta, inspirada nessa passagem. Olha o mundo que a espécie sempre tira. Garganta seca, tormento. A pessoa está em tormento e fica e não sabe. Uma pessoa tira isso como sarro, né, como homem, graças. Só que elas vêm, não sabe o que isso aconteceu. Esse patrônico, esse cara na época, ele ligou pra ver. Falei, meu irmão, tem que pregar a sã e o inferno que tá pregando sempre o teu povo. Ele me pôr, tinha uma cadera. Ele olhou, acho que ele não sabe, porque ele tinha mudado. A igreja dele não sabia que estava naquele outro prédio, ali, é onde se troca o passado. E na época, todos os estratos. Você vê, a pessoa, as coisas que ela fugiu, vai permanecer, após. Sabe que muita gente não se converte? Por causa desse mal-exemplo. Porque você hoje pode não ver ninguém pegando mais salvação. Ah, mas você já ficou afugando, né? Quem quiser fugir, pode fugir, agora, você já sabe que em dois próprios lá fora, de Deus e do diabo, e você vai ser consciente a qual você pertence. Nem que deram fugir. A pessoa, não é exatamente nada. Então, a pessoa morreu, foi embora, a saudade, a carnava da separação, filho, mas você não pode fazer nada. Principalmente, se for o próprio garganta cedo. Hã? Vai ser, ao menos, querendo que alguém passe o dedo no meu coração. Olha só, não desistei. Passa o dedo lá, abre a mão. Como se fosse o meu coração. Então, coloque-se no teu coração. O Senhor que você abraçar nessa vida, será o teu Senhor após a tua morte. estará sendo o seu amor. Não tem disputa na volta, porque a disputa é o teu amor. O diabo é direito a você morrer mais, o diabo não é direito a você continuar lutando, o diabo é o meu. Você pega os irmãos, irmãos, que não são irmãos. Então, portanto, o teu coração dupla, diz, eu sei a quem esses pertences. A qual bloco esses pertences. E a do diabo. Você vê que o maior espírita de confusão não está lá fora, mas que vem lá. Não está lá fora. Os que não querem nada de Deus. E fazem de tudo, já estão mortos. Já tem o diabo para o Senhor e não quer que você avance. Viu? Aquele que acha que porque é uma vida de reais, está real. No meio, no fundo, etc, etc. Quando eu fiz mal uma convida, quando eu falei ah, quando eu fui bom a vida toda. Até porque quem tem dinheiro pode ter sido de bondade. Mas foi sem Jesus. No bloco, que eu vou ouvir quando eu ia pegar esse caráter. Mas se o cara for pobre, aparento, arrogante, etc, esse bloco vai ganhar de meu filho. E o crente que é de nariz em pé, que maltrato, vai pegar esse bloco aí para ir para andar de baixo. Tem condições. Ele é a primeira escolha do Senhor. Então, a escolha do Senhor é aquele indigno. E a escolha que você, Deus quer, que seja Jesus, vai continuar sendo a voz. Então, não existe vida por essa morte. O Deus tocou que era perfeito. Por isso, em São Paulo, diz, riquezas e honra, e bem durados de justiça. É que Deus chama a ele. Tem que ser que o Espírito é que ele é. Deus, ele quer que se que é de arroz, ele quer que se que é uma família pessoal, ele quer que se que é a saúde, ele quer que se mais sujo hoje do que o Paulo está ali. Ele vai mudar sua história. Ele vai mudar sua história. Ele quer que se honrar, vai dar uma posta que ele é contigo. Agora, o Espírito só um desse Deus, o Espírito só um por outro mesmo, só um por outro e o outro infelizmente. Infelizmente, não serão sábios. Infelizmente. Então, não entenda, não entenda aqueles que estão na sua casa sem compromisso que Deus que o Espírito seja o diabo que é. Você vai chorar, vai ficar amado. A próxima é muito teorente, então, amarra esse cabelo que é doido, que é doido, que é assim. Abaixinha, então, amarra esse demônio. Vou poder estar contigo de Deus. Porque se você não lutar pelo seu, na hora que é da pedra lá, vem, vá, mais doido contigo. Ele tinha tudo para resolver a situação que ele fez. E essa palavra, é uma palavra que eu dou em memória. Eu estou sentando um pouco lá, entre aquilo, porque no memória eu arrependo, dando tudo isso que realmente ninguém veja. Aí o pau quebra-solto e veja. Aí o pau quebra-solto e veja. E a caixa, quando eu vou com o memória, você acha que eu vou fazer o quê? Pregar para quem está vivo. Depois dessa palavra, quem está do lado aos homens. Meu Deus, agora eles foram para cá, para ela, você vai ter uma vida, isso aqui é o que você não está. Mas você pode ver o que você está. Se morreu, você está com Jesus, tomasse a fé. Se morreu, você está com paciência. Paciência. Mas você vê, as pessoas acabam gemendo quem fica por não definir quem será a pessoa e sua voz e sua morte. Quem vê Jesus com a cabeça e a pessoa queira realmente fechar os olhos na terra e abrir com os anjos do lado. E esse ousante O diabo estará mandando o seu exército para recolher o tempo e quem tem Cristo e o Santo Cristo. Se você também tem um caju ali, a caixa é que está tudo. O que ele tem uma assim lá? O caju adora, não é? O arrependimento é a montanha. Infelizmente, só isso dá uma noção de como tem gente que está sendo por aí que o diabo não se vê o baixo e o seu dano. deixa Deus te chamar. Tem que abrir um pecado? Não. Tem que ser reconciliado de ouvir você. Prega dele. Prega o braço dele. Tem que perdoar alguém? Perdoe. Perdoe. Muita tempo. Depois, imagina você está gritando no inferno e ouvir a sentença que tem que falo de fogo. ele sabe o que era com esse filho. Ah, eu não sabia de nada. Infelizmente, você escolheu o rapido. Você sabia que o filho tinha idolescente. Todo mundo sabe que ele é o Todo mundo sabe disso. Principalmente nesse país natural. Todo mundo sabe disso. E era realmente ver as promessas do mundo que do futuro nosso vai garantir uma vez que Cristo. E quem não quiser nada com Cristo, tudo vai garantir para tentar. Só que é for menos. Vamos falar com Deus. Vamos ficar com Deus. Pastor, eu estava querendo, eu vou colocar o bloco da cedo. Eu vou acertar minha vida hoje. Eu que eu que eu que querendo. Logo o lugar que está cedo. Deus querendo. Poder, você já fez parte desse ponto. Você entra lá, Paulinho. Já tocou lá? É, Deus querendo. Deus querendo. aí. É, olha isso, irmão. Ele estava perdido, eu sabia. Deus querendo. Meu Deus, ah, você que realmente Eu quero definir hoje Pastor Jesus como meu Senhor e Salvador Eu quero que a minha alma Seja acompanhada pelos anjos Eu quero que os anjos venham Após a minha morte Me recolher Eu quero realmente entregar A minha vida para Jesus Eu quero abrir mão dos meus pecados Do meu orgulho, do meu egoísmo Coloque a mão então Na altura do seu coração Pastor, eu não estou na igreja Há muito tempo, mas não tenho a certeza Da minha salvação Coloque a mão sobre o meu coração Pastor, realmente Eu quero ver esse Deus A qual eu falo A qual eu ainda não tinha visto Se calma, dança Pastor, eu quero ver as promessas Eu fiz um bote Eu quero ser honrado Eu quero ter bens durados Né? Bota a mão de coração Pastor, eu estou bem Está bem Glória a Deus Quem está bem, está bem, gente Quem está bem, está bem Meu Deus e meu Pai Ou essa palavra Ao nome de Ela é bem clara Meu Deus Jesus, ele veio relatando Que aqui é uma disputa em vida Pois é que não acontecerá Após a morte Porque já está sentenciado em vida Quem será o Senhor De cada um aqui Após a morte Mas se aqui estamos Na tua casa É porque queremos Meu Pai Estarmos contigo Para todo o sempre E não permita Meu Deus Que o Tiago Venha nos arrancar Da tua casa Da tua presença Do teu reino Das tuas promessas Então, meu Deus Tem pessoas aqui Querendo entregar a vida Para Ti Tem pessoas aqui Que estão querendo Sair do bloco Toda a vida Acer Ainda que nunca Tenham ido lá Mas sabem Que a vida Que vinha levando Está levando Para a condenação É guerra Uma vida de tormento E elas estão aqui Te pedindo o pecado Ah, meu Jesus Penetra nessa vida Penetra nesse coração E perdoa os pecados Dessa pessoa Venha lavá-la Meu Deus Purificá-la Venha justificá-la agora Venha, meu Deus Realmente amá-la Para que ela se sinta amada Pelo fato Que ela estraguilha Que o Senhor Que a trouxe Faça-lhe entender isso Que a oportunidade É estendida A todos Dessa terra Mas tem aqueles Meu Deus Como eu disse Que não querem Obitar Nem para um lado Nem para o outro E acham Que não obitaram Quando na verdade Já estão no bloco No lugar da cinta Por tabela Ah, meu Deus Não perdoa Resgata Essa alma Resgata Essa vida Que não quer mais errar Que não quer sofrer Resgata mesmo Meu Deus Arranca Do lamassal Deus é por ela Deus é por ela Agora Receba mesmo Jesus Receba Jesus Na sua vida Diga pra ele Que você quer ser honrado Você que fez o voto Então Diga Com fé Diga pra Deus Diga pra Deus Que você quer ver Agora Venha Deus Arrancando As enfermidades Venha Libertando O teu povo Aqui Dos vícios Da dureza Do coração Venha Tirar Da miséria Do lamassal Do pecado Deixe Para o teu povo Satanás Você é um derrotado Um fracassado E você perdeu Você que vinha enganando Você que vinha seduzido Ao ponto de ela achar Que ela estava solta Quando na verdade Aqui em vida Ela está solta Mas após a morte Você não vai mais detá-la Porque ela é de Jesus Então pega todos Os teus sintomas Na tua miséria Nos teus fracassos Na tua malícia E dê-o fora Dê-o fora Em nome de Jesus Saia Saia E saia Meu Deus Honra essa pessoa Que fez o voto Apresenta o seu voto Meu Deus Que haja a cura Aqui agora Que haja a manifestação Do teu poder Que haja a libertação Que haja Meu Deus Restauração De casamentos De vida pessoal De vida familiar Que haja a prosperidade Agora Meu Deus A tua palavra Diz Que os sinais Seguiremos que cresçam Então a pessoa Honra essa pessoa Meu Deus Que pediu Não pediu esforços Para fazer o voto Aqui nessa noite Meu Deus Honra ela em vida Meu Pai Para que ela saiba Que a vida É terra Que é direito Que não haja ninguém Includido Nem enganado E volta a repetir Nós pregamos O Jesus Da ressurreição Dos mortos Porque o outro Jesus É uma farsa É uma mentira Porque está escrita A tua palavra Meu Deus Que morremos Uma só vez Salva mesmo Manifesta O poder A tua glória Eu adoro a Deus Adoro a Deus Que está operando Em teu favor Em favor Do seu familiar Ele refugia No teu coração Aqui agora Mas teu Precisa De onde é Transforma Minha vida Meu estado Mas tempo Que eu não vejo A luz do dia Estão tentando Sepultar Minha alegria Tentando ver Meus sonhos Cancelados Basta no ouvido A sua voz Quando a minha É uma pedra Revolver Depois de quatro Dias Ele Perder Mas que não há Outro Que possa fazer Aquilo que só O teu nome Tem com o teu poder Para que Jesus O tanto Te humilare É uma pedra É uma pedra Me chama Pelo nome Pura minha História Resulta Os teus sonhos Transforma Minha vida Me faz o que Resulta E toca nessa hora Me chama Para fora Resulta Me Resulta Faz tempo Que eu não vejo A luz do dia Estão tentando Sepultar Minha alegria Tentando ver Meus sonhos Cancelados A luz Asa no ouvido A sua voz Quando a minha É uma pedra Revolver Depois de quatro Dias Ele Ele Veio Mas que não Há outro Que possa fazer Aquilo que só O teu nome Tem com o teu poder Eu preciso tanto De um milagre É uma pedra Me chama Teu nome Porra minha História Resulta Os meus sonhos Transforma Minha vida Me faz o que Maravil Me toca Nesta hora Me chama Para fora Resulta A mim Tu és A nossa Minha vida A força Que há em mim Tu és O Senhor De Deus Que me É Estrada Em Deus Enquanto Tu Volte Em mim Já A voz Me chamando Para viver O que Torre Que o meu Bem Levante a minha Pedra Me chama Teu nome Ele Levante a minha História Resulta E Jesus Seu nome A vida Que me Val Tada Amém. 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 Amém.